E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, eu tô pedindo muita ajuda de vocês pra me apoiar na loja de itens, se for comprar algum item do Dragon Ball, isso vai tá fortalecendo o canal, tag Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante. Vim ajudar vocês a fazer aí o desafio, deixa eu ver se eu até conclui, ainda não conclui ele, aqui é você destrua aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, destrua o objeto como um Kamehameha, então vou mostrar pra vocês como realizar esse desafio e como encontrar o Kamehameha. Então tô chegando onde parou a primeira capa, só se tá aqui perto de mim ó, vamos ali já catar ela, então é só você abrir, tá? Então assim que fechar a safe que você entrar na partida, elas vão andar pelo mapa ó, então é só você abrir, já catamos aí ó, já catamos até o Kamehameha e vamos usar aí a, como fala, a nuvem tá? É só você cair que você pega a nuvem e o Kamehameha nessas capas, tá? Então é dessa forma que você vai encontrar a nuvem e o Kamehameha pra você completar a missão, beleza? Deixa eu só se esconder aqui, que eu já tô com a vida pouca né? Opa! Então você viu dessa maneira, pode ver que tem outras cápsulas aqui, então assim que fechar a safe ela fica no local fixo, tá bom? Ó, eu já andei com a nuvem, então pra você completar a distância da nuvem, você vai ter que abrir uma cápsula, que nem eu abri, ó, você abrindo duas cápsulas você completa essa missão e você vai ter que voar com ela, é só você utilizar ela que você dá conta. E pra você fazer a tarefa do Kamehameha, tá? Deixa eu ver aqui, se tem essa tarefa do Kamehameha aqui ó, destrua o objeto com o Kamehameha, então é só você catar ó, e segurar, tipo você pode atirar e soltar, beleza? Olha lá ó, ele já vai dar o Kamehameha, tá? Então já destruímos aí dois objetos pra completar a missão.